Foi num dia de verão Anos depois de tantos enganos Deixaste a terra natal Mas nunca tu esqueceste O lugar onde nasces Como esse não há igual Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás à tua terra natal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás A tua terra natal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Esta canção que te canto É para ti de coração Imigrante meu amigo Eu peço a Deus que te guardo Para um dia regressares Que o Senhor esteja contigo Para ganhar algum dinheiro Trabalhas o ano inteiro Passas as noites sem dormir Para depois quando voltares Regresso ao teu lar Regresso ao teu lar Ver teus filhos a sorrir Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás à tua terra natal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás A tua terra natal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás Tu voltarás Tu voltarás, tu voltarás Tu voltarás à tua terra natal Tu voltarás, tu voltarás Voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás, tu voltarás Tu voltarás à tua terra natal Tu voltarás, tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás, tu voltarás Tu voltarás à tua terra natal Tu voltarás, tu voltarás Tu voltarás ao teu lindo Portugal Tu voltarás, tu voltarás Tu voltras à tua terra natal Tu voltras, tu voltras Tu voltras ao teu hino por jogar